oi pode iniciar pessoal oi 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Passe a via para ele parar no banco. Passe a via! o carro forte, já teve que ficar lá do banco aí pessoal, os indivíduos tentaram parar o tambor, também teve o indivíduos baleados, também teve o Mike baleado aí pessoal a minha é que está entregue aí, pois o que? talvez eu vou entregue aí pessoal, pois o que? vai dar do meu filho amigo Tá prontinho aí, amigo? Tá prontinho, hein? Tá prontinho. Tá prontinho. É pra ter uma vestida. Pode passar a blindada, viu, Guilherme? Tá prontinho. É prontinho. Tchau, tchau.